O que que impede uma empresa de dobrar o seu faturamento? Às vezes a empresa já tem ali um processo estruturado, mas ela tem alguns gargalos, ela tem alguns buracos ali no balde, imagina que você tá tentando encher um balde, mas esse balde tem vários furos, dificilmente você vai conseguir encher esse balde. Então eu quero mostrar pra você aqui 10 passos pra você conseguir dobrar o seu faturamento com licitações. Se você já atua nesse mercado, você vai às vezes identificar aonde que tá o balde furado aí pra que você consiga ter mais resultados. Se você ainda não atua, nesse vídeo aqui você vai aprender o processo que você tem que seguir pra conseguir faturar muito vendendo pro governo atuando com licitações. Vamos lá! Fala, empreendedor Rodolfo dos Anjos aqui. Eu vou mostrar pra você esses 10 passos seguindo um funil de licitações. Eu já atuo nesse mercado há muitos anos e nesses anos eu desenvolvi esse funil que é específico pra você analisar cada atividade que você tem que desempenhar em cada etapa do funil dentro das licitações. Então esse funil é dividido em 5 etapas. Na primeira etapa você vai ter a etapa de oportunidade. Primeiro o topo do funil, a parte de oportunidades. Na sequência você vai ter a qualificação, depois você vai ter a disputa, depois você vai ter a parte de classificação e depois a etapa do contrato. E eu vou apresentar os 10 passos dentro de cada uma dessas etapas. Então na etapa da oportunidade, qual que vai ser o primeiro passo que você vai ter que dar? O primeiro passo é justamente você analisar o edital, analisar a oportunidade. E isso é negligenciado pela maioria das empresas. Não é simplesmente você ver ali o prazo de entrega, não é você simplesmente ver quanto tempo o órgão vai pagar. Você tem que fazer uma análise minuciosa do edital. Você tem que analisar a documentação necessária, você tem que analisar o produto que ele está querendo comprar, você tem que analisar o serviço que ele está querendo contratar, você tem que analisar o prazo de entrega, por que isso é importante, porque tudo isso vai impactar nas próximas etapas do funil, nas próximas atividades que você vai ter que desempenhar. Quando nós formos falar, por exemplo, da etapa da qualificação, você já tem que saber o produto, por que esse produto vai impactar diretamente no fornecedor que você vai escolher. Então essa etapa do edital, da análise do edital, é extremamente importante. E aí nós entramos no segundo passo. Quando você fizer a análise do edital, o que você vai ter que fazer? Ver a documentação necessária, providenciar a documentação. E essa parte de providenciar a documentação já é uma etapa, vamos colocar assim, qualificatória. Porque, às vezes, aquela oportunidade, ela está exigindo uma documentação que você não tem, ou que você não tem condições de tirar. Então, basicamente, é uma oportunidade que não está qualificada para você, que você vai descartar do seu funil e você vai prospectar uma outra oportunidade. Se você não conseguir a documentação, você descarta a oportunidade, ou, dependendo da documentação, você vai para o nosso terceiro passo, que é solicitar um esclarecimento ou impugnar o edital. Normalmente, as empresas utilizam o esclarecimento e a impugnação como eles devem ser utilizados. Como, por exemplo, não está claro se o órgão está querendo comprar um ar-condicionado branco ou marrom ou preto. Então você tem que esclarecer essa dúvida, você tem que tirar essa dúvida. Ou, às vezes, o edital está exigindo que a marca seja Samsung, ele não pode fazer essa exigência. Então você vai fazer uma impugnação. Mas se você souber utilizar estratégias, como, por exemplo, as que eu ensino no licitante extremo, o que você vai fazer? Você vai abrir esse edital para a sua participação, se você não tiver uma documentação que ele esteja pedindo, ou você vai fechar essa participação. Você vai fechar esse edital para dificultar a vida dos seus concorrentes se você tiver uma documentação, às vezes, que o órgão não está exigindo. Por exemplo, você tem uma documentação do ar-condicionado, que o seu ar-condicionado está alinhado com o aquecimento global e tem uma certificação, tem um documento específico que poucos ar-condicionados têm e não é exigido no edital. Você pode fazer com que o órgão, a partir de um esclarecimento ou uma impugnação, ele exija essa documentação, faça parte do processo. E, a partir daí, quem não tiver a documentação vai ser desclassificado lá na frente. Então, essa etapa da oportunidade é muito importante dentro do nosso funil e, principalmente, esses três passos que eu falei agora para você são fundamentais para as próximas etapas do funil. Na sequência do nosso funil, nós temos a etapa de qualificação. Na etapa da qualificação, o que você vai fazer? Você vai, justamente, qualificar a sua oportunidade. Então, você vai fazer esses três próximos passos que eu vou fazer aqui dentro da etapa da qualificação. Então, vamos lá. Vamos para o nosso quarto passo, dentro dos dez passos, que é você fazer uma análise do mercado. No que consiste essa análise de mercado? Como o próprio nome diz, você vai analisar o mercado. Quais são os produtos que, normalmente, são ofertados? Quem são os concorrentes? Como é que está esse mercado? Qual a sazonalidade dessa compra? Qual é o órgão que, normalmente, compra esse produto? Será que esse produto é vendido no começo do ano? Será que tem uma demanda maior no final do ano? Como é a dinâmica desse serviço? Será que os contratos estão acabando agora? Vão acabar no ano que vem? Então, nessa análise, você vai entender como que está o mercado que você vai atuar. Qual que é a dinâmica? Como é que estão as compras? Você vai fazer uma análise de compras futuras? Será que os órgãos, no próximo ano, vão continuar comprando esses produtos? Ou eles vão continuar contratando esses serviços? Então, é importante que você tenha essa visão de mercado, que aí nós entramos no nosso quinto passo, que é justamente você analisar os seus concorrentes. Quais são os produtos que seus concorrentes estão ofertando? Qual que é o preço médio? Será que o preço que você está ofertando, o menor preço que você vai chegar, é um preço competitivo? Será que as empresas que estão ganhando estão com um preço menor ou um preço maior que o seu? A partir do momento que você sabe como estão os concorrentes, preço, produto, estratégia que eles estão utilizando, você consegue, a partir dessa análise, você consegue ter um vislumbre da estratégia do seu concorrente, será que o seu posicionamento vai ser bom ou vai ser ruim? Será que você vai ser competitivo ou não? Será que você vai ter que procurar uma forma de preço ficar diferente? Será que você vai ter que fazer um planejamento tributário? Será que o seu concorrente está situado no melhor estado? Às vezes, o estado que ele está tem incentivo fiscal e você não. Então, são coisas que você vai começar a descobrir, você vai começar a visualizar a partir dessa análise. Só para você ter uma ideia, tem uma empresa, eu sou daqui de Brasília, tem uma empresa em outro estado, porque nesse outro estado eu tenho incentivo fiscal. Então, eu consigo comprar melhor e eu consigo aumentar minha margem na venda simplesmente porque eu tenho uma empresa aberta em outro estado, aqui em Brasília. Então, são pontos que você tem que analisar estrategicamente para o seu negócio. Será que o local onde a sua empresa está constituída, onde você está, onde está lá o seu endereço físico, é o melhor lugar para você estar? Ou se você for para uma cidade vizinha, ou você for para outro estado, você vai ter um incentivo maior e, consequentemente, você vai ser mais competitivo, consequentemente, a sua margem vai ser maior? E aí nós entramos no nosso sexto passo, que é a definição do produto que você vai vender ou da melhor forma de você prestar o serviço. E é muito comum nessa hora, eu ter um embate com alunos do licitante extrema, com clientes, poxa, será que o produto que você vende é o melhor produto? Mas não o melhor produto do mercado, é o melhor produto para atender a necessidade do órgão. Lembra, lá na etapa da oportunidade que você analisou o edital, lá ele falou o produto que ele quer comprar. E aí entra um conceito que eu acho fundamental quando a gente fala de licitações públicas, que é o conceito da melhor compra. Você vai vender exatamente o que o órgão quer comprar. Esse é o melhor produto, não é um produto superior e nem um produto inferior. Se você vende um produto superior, o seu preço não vai ser competitivo. Se você vende um produto inferior, você vai ser desclassificado. Então, a partir do momento que você faz toda essa análise na etapa de qualificação dos concorrentes do mercado, você vai saber qual que é o melhor produto ou a melhor forma de você prestar o serviço. Será que você que trabalha com o serviço? Será que não é mais interessante você substituir as pessoas por máquina? Você melhorar o seu processo produtivo ali? Por exemplo, o pessoal que trabalha com limpeza? São pontos que você tem que analisar para ser mais competitivo. Então, o mercado de serviço, poxa, será que eu estou sendo eficiente na forma que eu estou prestando serviço? Será que eu poderia estar substituindo dois funcionários por uma máquina, aumentando a minha produção, reduzindo o meu custo? Então, são pontos que você tem que analisar na hora de precificar, na hora que você vai fazer a disputa. Maravilha? E aí nós vamos entrar no nosso sétimo passo, que é curtir o vídeo e se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. Brincadeira, mas já curte o vídeo e já se inscreve aí no canal, porque tem conteúdo novo toda semana aí para você. E nós vamos entrar na terceira parte do nosso funil, que é a etapa da disputa. Então, nós já passamos pela oportunidade, pela qualificação e nós vamos entrar agora na etapa da disputa. Vou apresentar mais dois passos dentro aí da disputa. Então, no sétimo passo que você vai ter que fazer para aumentar aí o seu faturamento é a parte da composição de preço. E é muito importante que você componha o preço da melhor forma possível. Você converse aí com o seu contador, se você tiver, para ver questões fiscais, para ver questões tributárias. Será que você está inserido na melhor alíquota do imposto? Será que se você fizer um reajuste tributário aí, o local onde sua empresa está inserido, você não consegue melhorar aí a sua precificação? Um outro ponto muito importante também que você tem que fazer antes da disputa, principalmente, é compor o preço. Realmente compor, montar uma planilha. Tem muitas empresas que compõem o preço da seguinte forma, comprar por 10, vou vender por 20, estou lucrando 10 e está totalmente errado. Você tem que precificar o seu transporte, o seu imposto, a sua margem, o seu custo. Tudo isso tem que estar precificado na hora que você for participar. E aí, na etapa da disputa, nós entramos no nosso oitavo passo, que é justamente a estratégia de participação. Como é que vai ser a dinâmica de lances? Como é que vai ser um pregão aberto e fechado? Se é uma dispensa eletrônica? Que horas que você vai efetivamente dar os seus lances, você vai se posicionar? Qual vai ser o seu mínimo? Qual vai ser o seu lance intermediário? É muito importante que você defina tudo isso antes de efetivamente disputar. Na hora da disputa, o fator emocional toma conta e às vezes você pode ficar nervoso, pode ter uma decisão equivocada ali na hora. É muito importante que você faça com antecedência a sua precificação e a definição da sua estratégia de participação. E aí nós entramos na quarta etapa do funil. E nessa etapa do funil, nós vamos falar da classificação. Na minha visão, é onde você sintetiza tudo o que você fez nas etapas anteriores. Então, o nosso nono passo, depois que acabar a disputa, é você analisar toda a documentação dos seus concorrentes. Você analisar a documentação, você analisar o produto que foi ofertado, você fazer uma análise, um raio-x de tudo que ele ofertou. E você já tem todas as ferramentas necessárias na mão, porque você já fez toda essa análise lá na primeira etapa do funil, na oportunidade. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai pegar tudo que você já sabe que precisa e você vai analisar com o seu concorrente. Olha, o órgão estava pedindo essa documentação. Ah, ele tem. Está pedindo essa outra. Ih, não tem. Desclassificado. Segundo colocado. Também vai ser desclassificado até chegar na sua empresa. E aí nós entramos no nosso décimo passo, que é justamente fazer um recurso administrativo para desclassificar os seus concorrentes e também as contrarrazões, né, quando for o caso. E você fazer tudo isso com muita estratégia, porque você já fez todo um dever de casa anteriormente, coisa que a maioria esmagadora das empresas não faz. Elas não seguem uma estratégia, elas não seguem um passo a passo como esse que eu estou te explicando. Elas não seguem a metodologia do listante extremo, por exemplo. Então você, sabendo que você tem que fazer em cada etapa, você vai ter muito resultado. E eu quero entregar para você agora um bônus, um passo bônus. Se você pudesse responder para mim, qual que é o maior problema das empresas que atuam com licitações que realmente impede que elas consigam ter mais resultado? Qual que seria na sua opinião? Na minha opinião, sabe qual que é o maior problema? Falha humana. Todas essas etapas que eu apresentei agora para você são passíveis de ter uma falha humana na análise da documentação, no acompanhamento, no envio de lances. E aí a dica bônus que eu dou para você é automatize todo o seu processo de participação. Como que eu faço para automatizar os meus processos? Eu utilizo essa ferramenta aqui, é o Siga Pregão. Então toda vez que eu vou participar de uma disputa, seja um pregão eletrônico ou uma dispensa eletrônica, eu tenho aqui todo o meu checklist com todas as atividades que eu tenho que fazer por etapa do funil. Então eu tenho que analisar a documentação, eu tenho que providenciar a documentação de habilitação, eu tenho que analisar os meus concorrentes. Puxa, mas olha só, como é que analisou o concorrente sem fazer esclarecimento, impugnação? Então isso aqui é a prova de falhas. Fora que eu consigo acrescentar atividades, eu consigo colocar observações. Fora que aqui no Siga Pregão tem toda a etapa de análise, análise de mercado, análise de concorrente. Aqui eu consigo fazer análise de mercado, por exemplo, eu consigo ver quais são as compras futuras, o revisor, por exemplo. Eu consigo analisar aqui os estados que compram, os órgãos que compram, as empresas que estão vendendo, as principais marcas, as contratações futuras. Eu consigo fazer tudo isso com alguns cliques, e aí eu tiro aquele peso da falha humana. O maior problema que eu vejo que as empresas têm é justamente falhas humanas no processo de participação. Então a dica bônus que eu dou para você é automatize o seu processo, fique atento a possíveis gargalos que você possa ter, a possíveis pontos de atleta que você possa ter nesse processo que dificulte a escala dos seus resultados. O que você puder automatizar, tirar da responsabilidade de uma pessoa, nós somos passíveis de falha, eu já falhei algumas vezes, se não fosse o Siga Pregão, eu tenho certeza que eu não teria ganho metade dos contratos que eu já ganhei, porque ele gerencia tudo, para mim eu faço tudo com ele. Então eu tenho mais velocidade no processo, mais assertividade, e eu tenho menos erros, menos falha. Eu quero saber de você, qual dessas etapas foi a que mais chamou a atenção de você? Qual a que você segue, qual a que você não segue? Me fala aí nos comentários que eu quero saber. E aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal para você não perder nada. E se você quiser se aprofundar, quiser entender mais de estratégia de participação, como que você pode estar fazendo para aumentar os seus resultados, atuando no mercado de vendas para o governo, dobrando, triplicando o seu faturamento, eu deixei o link na descrição do vídeo para você. Maravilha? Então é isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!